Mulher bonita e faceira, formosa e reboladeira Fica mexendo com as cadeiras, pra me matar de paixão Esse seu jota apertado, ou vestido decotado Mulher o seu rebolado, é a minha perdição Porém nesse seu corpinho, não para fazer carinho Pedaço de mau caminho, deste mundo de ilusão Eu sou o seu pretendente, quando te vejo na frente E só não morro carente, se ganhar seu coração Eu lhe pego o meu artigo, mas tô correndo o perigo O que você fez comigo, não se faz com ninguém não Passou com outro a seu lado, ele contigo abraçado Eu fiquei alucinado, quase suspenso no chão Seu nome eu não vou citar, pra ninguém desconfiar Mas quando me escutar, sei que vai me dar razão Porque você é casada, não vai querer falar nada Essa bonita doada, é uma declaração E o maior dançador desse choque É meu amigo Anselmo Corrêa Carnalvo do Mandacaru E Natu da Fazenda Santa Clara